Bom dia galerinha, é nóis por cá hein, direcionado a minha Alexandria do Rio Grande do Norte Saindo de Natal, por causa do meu amigo Berg de Natal, Rosiane Berg, muito obrigado aí pra estadia, pra recepção, obrigado Rosiane Aquele abraço, tá? Fico agradecido aí Grandiosamente, pô, ter encontrado um amigo, ter estado na casa do amigo Algoçar, jantar, tomar aquele café junto Desculpa a correria, que o tempo foi meio pouco E vamos pra andar pra sair pra praia, mas como aqui em São Natal tá sendo manchando em água Vocês estão vendo aí, dá pra ir pra praia Estamos descendo pra Alexandria Mas, estamos esperando vocês na capital da fumaça, meu bem Estamos aqui na... A gente parte pra uma carruazinha já 304 km 277 Um abraço a todos vocês aí que tem pro pé nossa viagem Nós, desde quando saímos de São Paulo Já rodamos 3789 km Várias passagens, várias cidadeszinhas aí Paradaszinhas, né Tem cidades, como o Cariço do Ceará E estamos direcionados pra Martins Deve chegar em Martins Tá falando uma hora tarde Aqui Martins Alexandria, no Rio Grande do Norte E a chuva aqui é como vocês estão vendo, hein Vai com força, viu É, velho, acho que não ia dar praia mesmo não, viu, velho Olha a situação que tá aqui, ó Esse vai ser um vídeo rápido que tá aqui na chuva E a minha visão é uma das melhores, tá Um vídeo de agradecimento ao meu amigo Ferre Tudo na oração aí por a mãe da Rosiane Que ela logo pensa em recuperar a sua saúde dela E estamos partindo aqui Um abraço a Francisco de Bahia Meu lindo Jorge de Bauru Um abraço a todos vocês Um abraço aberto, Brasil, outro pobre Um chuveleuzinho da China Lá da Camila GMA Carrapas Como que vivemos na casa do chuveleuzinho No sábado Faz morro de comer bolo lá Ou, ou, se não entendo não Eu não penso num bolo que tava bom Agora caiu Na situação aqui de trânsito, né E até o fim Muito ruim fazer a ultrapassagem aqui, tá Muito vapor de água aqui Tem pouca visão Tem um caminhãozinho aqui atrás Que o que vem é passar por cima de mim Bom, aquele abraço, tá Fiquem todos com Deus Que Deus nos acompanhe Que Deus nos leve Que Deus nos proteja A vocês que tá na rodagem aí Proteção Divina Você que tá no quinto da vida da mesma forma Abraço Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe